E, finalmente, a Bajardi, em parceria com a Triumph, lançou duas motocas e saiu na frente em referência à relação à Royal Enfield, que dormiu no ponto. Royal Enfield tem dormido no ponto, e eu não falo Royal Enfield Brasil, eu estou falando Royal Global tem dormido no ponto, principalmente quando se fala no lançamento da nova Himalayan 450. Aqui no Brasil a gente sabe que a Royal está dormindo no ponto mesmo, mas esse lançamento da Triumph Scrambler, ou Scrambler 400, e a Speed 400 foi anunciado agora, hoje, dia 27, eu estou gravando no dia 27, vocês estão assistindo provavelmente no dia 28, e essas duas motos, elas vêm com a cara da Triumph, o acabamento da Triumph, e um projeto aí da Triumph, mas fabricadas pela Bajardi. Mas antes eu quero pedir para você deixar o joinha, já aproveita, deixa o joinha, se você gostar desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, e vocês sabem, este aqui, vocês gostam que eu fale assim né, é o pior canal do Youtube, vamos lá? Vocês estão vendo aí a matéria chupinhada do motu.com.br, a matéria do meu querido Rafael Miotou, o homem mais bonito do Motu, está aqui ó, e se vocês quiserem ler a matéria, assistir também o canal da Motu aqui no Youtube, e ler a matéria, vão lá para motu.com.br, e leiam essa matéria aqui na íntegra, tá bom? Vou deixar também o link da matéria na íntegra, aqui na descrição. Triumph Scrambler, ou Scrambler 400X, e Speed 400, são lançadas motos virão ao Brasil. Matéria do Miotou, no dia 27 de junho de 2023, e, aqui ó, feitos em parceria com a Bajad, modelos contam com inédito motor 400 de refrigeração líquida de 40 cavalos, veja fotos e detalhes, vou mostrar as fotos no final deste vídeo, e tá aqui ó, Triumph Scrambler 400X e Speed 400 foram oficialmente apresentadas nessa terça-feira 20 de junho, pessoal, fica até o final do vídeo para eu mostrar as fotos, tá? Foram apresentadas nessa terça-feira 20 de junho, hoje, tô gravando no mesmo dia, na Inglaterra, feitos em parceria com a Indiana Bajad, os modelos estão confirmados para vir ao Brasil, segundo apurou a Motu, diretamente, o Motu, né, diretamente com a marca inglesa. Data de lançamento e preço para o mercado brasileiro ainda não foram divulgados, os Scrambler 400X e Speed 400 se tornam as motos mais baratas da Triumph na atualidade, e também as de pilotagem mais acessíveis, ou mais acessível, na realidade. Em sua base está um inédito motor de 400 cilindrados com refrigeração líquida de 40 cavalos, mantendo o DNA clássico das Triumph, essas duas motos contam com suspensão dianteira no tipo invertida, feita na Índia juntamente com a Bajad, essa nova linha da Triumph já nasce com o concorrente das Royal Winfield, por suas especificações mais premium, devem ser rivais da futura Himalayan 450. Enfim, tem um vídeo aqui no canal da Motu, aqui no YouTube, tá, mas vocês podem também assistir no link aqui na descrição da matéria no portal da Motu, do motu.com.br. Continuando aqui, o valor da Scrambler 400 Speed X será imbatível, disse a Triumph, mas ainda não revelou de fato. A fábrica garantiu que o preço será competitivo em relação à concorrência, suas vendas vão ter início na Índia a partir de julho, enquanto os demais mercados receberão as motos a partir de 2024. Galera, 2024 vai ser o ano, hein? Já já eu comento. O que deve incluir o Brasil. Panel, olha só o painel da Speed 400, galera. Putz, grila, muito legal. E é do jeito que eu curto, tá, misto, mesclando aí o digital com o analógico. Eu curto muito o painel assim, tá? Essa é da Speed 400. Pacote bem completo da categoria. Pacote da Triumph, de entrada inclui controle de tração, caraca, muito bom. Acelerador eletrônico, ABS de dois canais, desligável na Scrambler 400, subreagem assistida e toda iluminação em LED. Por sua vez, o painel é LCD e a entrada USB-C na moto. Ó, pra mim tá tudo certo. Olha só o detalhe, galera. O detalhe da moto. Isso é muito legal da Triumph, que o acabamento das motos da Triumph é muito legal. Essa é a Scrambler, ou Scrambler 400. Vou chamar a Scrambler 400, tá? Diferenças entre a Scrambler 400 e a Speed 400. A base é a mesma para as duas Triumph 400, mas algumas alterações mudam a proposta de cada moto. Na Speed 400, nós temos uma motocicleta mais Roadster, com proposta urbana. Suas rodas são de liga leve de 17 polegadas, com banco inteiriço, e o retrovisor saindo da ponta do guidão. Seu escape é todo cromado também. Que é essa aqui, ó, galera. Essa daqui é a Speed 400. Essa outra é a Scrambler 400. Para a Scrambler 400X, temos um modelo de aspecto mais aventureiro, com protetor de farol, protetor de mão, assento bipartido. Seu escapamento tem acabamento preto, e a roda dianteira é maior, de 19 polegadas, mas mantendo a liga leve. O retrovisor, por sua vez, está fixado antes da manopla. Ambas as motos estão equipadas com suspensão invertida, com acabamento dourado na dianteira, nas bengalas, com 43 milímetros de diâmetro, né, das bengalas, monoshoque a gás na traseira, mas com diferenças de curso. A Scrambler 400 tem 150 milímetros de curso na dianteira e na traseira, enquanto a Speed 400 possui 140 milímetros e 130, respectivamente, né, 140 na dianteira e 130 na traseira, no caso a Speed 400. E, lembrando, a Scrambler 400 tem 150 milímetros de curso nas duas, né. Essa aqui é a Scrambler 400 X. Ficou linda, gente. Ficou linda, linda, linda. Os freios são ABS nas duas motos e com disco nas duas rodas, mas a Scrambler tem um spec superior na dianteira, com 320 milímetros na frente, e frente aos 300 milímetros da Speed, enquanto na traseira a marca utiliza disco de 230 milímetros nos dois casos, né, nos dois modelos. Para os pneus, a Triumph equipou a Scrambler com a Metzeler Karu Stripped, enquanto a Speed conta com a Metzeler Sportec M9RR. O tanque é de 13 litros para a Triumph 400, com a Scrambler sendo um pouco mais pesada no geral, com 179 quilos, peso seco contra os 170 da Speed. E aí, muita atenção, tá, gente, nesses specs aqui. Tanque de 13 litros. Motor e desempenho. Speed 400 e Scrambler 400X estão equipadas com inédito motor monocilíndrico de 389,15 centímetros cúbicos de cilindrada, com refrigeração líquida. Não é o mesmo da Dominar 400, pois suas especificações são diferentes. O da Bajad tem 300, da Dominar 400, né, tem 373,3 centímetros cúbicos de cilindrada. Esse novo propulsor rende 40 cavalos a 8.000 RPM e 3,82 kgfm de torque a 6.500 RPM. Bem legal. Olha que linda, gente. Essa aqui é a Speed 400. Vamos lá, continuando. Especificações do motor. O motor possui quatro válvulas e trabalha em conjunto com o câmbio de seis marchas, sistema de embreagem assistido, deixando mais leve o acionamento, e também com sistema deslizante, evitando o travamento das rodas nas reduções de marcha. E tá aqui o Miotão, o homem mais bonito do Motu. Parabéns pela matéria, Miotão. Enquanto eu vou fazer as minhas considerações, parabéns pela matéria. Excelente. Como sempre, né, Miotão? Eu vou colocar aqui as fotos da moto enquanto eu vou aqui comentando com vocês. Bom, essa aqui é a Scrambler 400X. Minha opinião. Amei. achei uma opção excelente para o mercado. Tio Chico, tio Chico, tio Chico, que é o preço? Galera, eu aposto aí entre 40 e 45 mil reais. Não vai passar de 50 uma motocicleta dessa. Eu acho que vai ficar nessa faixa aí entre 40 e 45 mil reais, não passando de 50. É uma excelente motocicleta para quem vai usar na cidade, quem vai viajar. Eu achei um pouco pesada, né? Não se comparam a Himalayan, por exemplo, mas vamos pensar o seguinte. A Triumph, ela deu um salto à frente em relação à Royal, porque a Royal até o momento não anunciou a Himalayan. E aí, galera, eu não estou falando da Super Meteor, eu não estou falando da Hunter, eu estou falando dessa motocicleta, dessas duas, porque elas têm um motor de 400 centímetros cúbicos, né? É um nicho que está realmente para brigar principalmente com a CB500X aqui no Brasil. Então, a Honda que se cuide com a CB500X e a CB500F. CB500X sendo vendida no Brasil a mais de 50 mil reais, mais de 50 mil reais, tá? Sem pronta entrega. Então, se a Triumph chegar com uma motocicleta dessa, abaixo dos 50 mil reais, tendo 40 cavalos, controle de tração, todos os benefícios, né? Suspensão invertida, embreagem assistida e deslizante, todas essas vantagens com o acabamento excelente da Triumph vai vender muito. E muitas pessoas, claro que a CB500X, ela tem um perfil de público que não é tão voltado para as motos clássicas, mas, gente, quando você vê a specs desse, com a qualidade de acabamento e a qualidade da Triumph, as pessoas vão começar a pensar duas vezes antes de comprar uma CB500X. Olha só o acabamento. Isso aqui é a lanterna traseira. Só para vocês terem... Quem já viu o moto da Triumph de perto sabe o que eu estou dizendo. Acabamento da costura do banco. Aqui dá até para ver, ó. Está desfocado, mas dá para ver o acabamento da costura do banco. Acabamento do tanque. Tem esses tank pads aqui, bem legais nas laterais. Bengala invertida. As bengalas douradas, né? Com a suspensão invertida na dianteira. Muito linda. Protetor de motor aqui na... Com certeza a minha opção seria a Scrambler 400X. Eu acho que só pecou pela roda de liga leve, né? Poderia ser uma roda raiada tubeless. Valeria muito mais, né? Mas eu acho que é também questão do custo, né? Enfim. Mas para uma Scrambler mesmo valeria uma roda raiada com pneus tubeless, né? Ficaria muito legal. Gostei muito da proteção do farol. Gente, a moto ficou linda. Ficou linda. E aí vamos para a Speed 400. Belíssima também. Retrovisores na ponta do guidão. Estilo clássico mesmo. A moto belíssima mesmo. Olha esse detalhe aqui do chassi. Muito legal. Acabamento. Vocês percebem que é bem... Acabamento da Triumph mesmo. Vejam a moto feita com detalhes, o banco interiço. A moto ficou linda. Então a minha aposta é essa. Essas duas motocicletas. Sendo que a Scrambler 400X ficará mais cara do que essa aqui, que é a Speed 400. Mas não acredito que passe de 50 mil reais. Vai ser uma excelente opção para vocês aí que querem sair da linha 500 da Honda, tanto a F quanto a X. Motos com 40 cavalos. Obviamente que o motor 500 da Honda tem 10 cavalos a mais. São 50 cavalos. São motos muito boas, mas não tem controle de tração. Não tem o acabamento, né? Não tem esse mesmo acabamento da Triumph. E, gente, é mais concorrência. Isso é muito legal para a gente. Todos nós ganhamos. Então vamos torcer para que essa moto chegue logo no primeiro semestre. Parabéns a Bajad e a Triumph. Parabéns, parabéns. Belíssimo lançamento. Belíssimas motos. Essas motos, para quem não lembra, estão sendo cogitadas há anos essa parceria aí. Primeiro se falou em motos de 300 cilindradas. Eu lembro que se falou em uma Tiger 300 lá atrás. Enfim, está aí. Finalmente seguiu aí a linha clássica. Vamos torcer aí que a Triumph agora lance uma linha Tiger 400. Quem sabe, hein, gente? Quem sabe uma linha Tiger 400 com essa mesma motorização. Ah, que a Honda ia ficar um pouco incomodada. A Honda não ia se lascar, não. Mas ela ia ficar um pouco incomodada. E sempre qualquer tipo de concorrência é muito bem-vinda. Queria muito que vocês deixassem aí os comentários. Para o povo da Royal Infield Brasil, acorda para a vida, tá? E Royal Infield Global também. Vamos lançar, vamos logo lançar essa Himalaya. E aí eu espero que essa nova Himalaya, ela venha com os specs muito parecidos com essas motos. Principalmente com a Scrambler 400X da Triumph. E que seja um peso, uma relação peso-potência nessa pegada. Lembrando que a Scrambler 400X está com 179, né? 180 quilos. Abaixo, bem abaixo dos 200, né? 20 quilos abaixo de um Himalaya 411. Então vamos torcer que essa Himalaya 450 venha bem abaixo dos 200 quilos. Que tem uma potência parecida. Que tem as especificações muito parecidas com o preço abaixo da Triumph. Até porque é Bajad. Bajad não, mas Triumph é marca premium. Royal não. Então é briga, gente. É briga. É legal. Nós, consumidores, ganhamos. Eu queria muito que você deixasse seu comentário. O que você achou disso? O que você achou desse lançamento? E coloca aí qual preço que vocês vão achar. Que preço vocês acham que essas motos vão chegar aqui no Brasil? Pode colocar o preço de cada um. Da Scrambler 400X e da Speed 400. Eu aposto que vai chegar entre 40 e 45 mil. E não vai passar de 50 mil. Deixa aí sua aposta. Deixa seu comentário. Parabéns aí a Triumph. Ah, pessoal, deixa o joinha, tá? Deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. E muito obrigado pela sua audiência ao pior canal do YouTube. Beijão, gente. Se inscreve no canal.